Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais um programa, mais um dia de bênçãos na sua vida, meu amigo, meu querido ouvinte, minha irmã, família brasileira Que Deus abençoe as vossas vidas, vossas casas, que Deus entre com providência, com muitas felicidades em seu lar Como é bom, gostoso demais a gente ouvir palavras que nos levantam, nos deixam pra cima Nada de ficar cabisbaixo, triste, em um cantinho, dizendo que está depressivo, que está cheio de problemas Problemas todos nós enfrentamos, né? Mas o nosso Deus é poderoso para cuidar da gente, nos dar ânimo Levantar nossa cabeça e colocar-nos à frente do exército de Cristo Para que nós possamos levar a palavra de Deus a cada um dos nossos ouvintes Onde nós conseguimos alcançar que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo Hoje é dia 12 de maio de 2021, dia super especial para todos nós que estamos na presença do nosso Deus Que maravilha podermos estar ouvindo a palavra de Deus A palavra de Deus ela te dá fortalecimento, ela te dá assim um ânimo para você buscar a Deus Deus que é todo poderoso, que nos protege, nos dá bênção, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos Não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos O que nós precisamos, Deus está apto a te atender, a dar para você Seu alimento que você precisa, tanto você precisa A sua saúde, que tanto você precisa, mas as vezes nós cuidamos só do nosso corpo Esquecemos da nossa alma e do nosso espírito, que é importante Eu gostaria que, como eu estava fazendo o programa de ontem, eu gostaria de dar uma continuidade Dizendo o porquê que nós estamos passando esses problemas todos E porquê que nós precisamos ser vencedores mesmo, vencedores em Cristo Jesus Porque Ele nos dá a capacidade, o Senhor Jesus Cristo não nos dá carga maior do que nós possamos suportar Então o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá carga sim Porque nós não podemos cruzar os nossos braços e ficar esperando cair tudo do céu Não, nós temos que fazer a nossa parte Então o nosso problema hoje em 2020, que passou, e em 2021 São problemas que nós precisamos estar juntos do exército de Cristo Para estarmos lutando, estarmos vencendo todas as batalhas Que o nosso Deus, Ele concede para que nós possamos estar lutando Como eu estava falando ontem, de acordo com certos estudos Aconteceram de 100 em 100 anos Aquilo que está escrito em Mateus 24, as pestilências Mas o que aconteceu, desde os tempos dos discípulos Os apóstolos, depois de João, Pedro, Lucas, todos aqueles que pregavam a palavra de Deus Que estavam juntos com o Senhor Jesus Cristo E também logo após 70, 60, 70, até 100 anos Os outros apóstolos, os discípulos de Cristo Então, por exemplo, apóstolo Paulo, ele não chegou a andar com Cristo Ele não chegou a andar com Cristo Mas ele foi testemunha da voz de Cristo que falou com ele Então ele tornou-se, ele fala que o Senhor o tornou apóstolo Então ele é um verdadeiro apóstolo porque ele foi consagrado por Cristo, por Deus Ele foi consagrado e foi cheio do Espírito Santo Todos conhecem a história do apóstolo Paulo, de Saulo, o antes era o Saulo Muitas pessoas às vezes querem mudar nome, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas ali sim, ali aconteceu que Saulo perseguia a igreja cristã, matava cristãos E perseguia e era cruel, mas ele foi para uma cidade para perseguir os outros cristãos que estavam naquela outra cidade Eu estou falando assim porque eu quero chegar onde eu quero dizer para você o problema que está acontecendo Mas o que aconteceu? Ele foi para perseguir os cristãos e o Senhor Jesus Cristo deu-lhe um tombo do cavalo Ele caiu do cavalo, aquela história né? Caiu do cavalo, já veio do apóstolo Paulo E ele ao mesmo momento tornou-se seus olhos cheios de escamas e ele ficou cego Durante três dias até que Ananias recebeu do Espírito Santo de Deus e foi lá e conversou com Paulo O Senhor orou com Paulo, ele ficou curado, ele entendeu o objetivo de que o Senhor Jesus Cristo realmente estava vivo E ele estava perseguindo a igreja de Cristo e ele foi curado e tornou-se um dos maiores apóstolos Consagrado por Cristo, tornou-se um dos maiores apóstolos que fundou diversas igrejas E foi o nascimento da igreja naqueles tempos através do apóstolo Paulo Mas onde você quer chegar? O que eu quero dizer para você é As lutas, desde aqueles tempos do apóstolo Paulo, as lutas, aquele nero dominiciano Aquelas pestes do inferno lá que matavam cristãos Eles tiveram, um já não foi com medo de bicho O outro morreu e sumiu e nesse momento esse dominiciano prendeu o apóstolo João na ilha de Patmos Que nos trouxe a revelação de hoje que é o apocalipse que nós temos que ler Mas como eu estava falando, naquele tempo lá já existia muitas guerras, muitas lutas, muitos problemas E o mundo não parou, foi vindo, vindo, vindo E vamos chegar aí, teve os tempos da inquisição E o que aconteceu? Conforme diz a palavra de Deus em Mateus 24 A partir do tempo das pestilências Os problemas, fomes, terremotos, sinais no céu Muitas coisas, tantos problemas que poderiam acontecer Mas jamais seriam carga muito pesada para o homem O homem poderia passar por isso Assim diz o Senhor nosso Deus que jamais daria carga pesada que nós não pudéssemos carregar Então meu amado irmão, como eu estava falando Então existem os escritos, os manuscritos, os descritos Todas as coisas que aconteceram, porque não é do nosso tempo O tempo de vida do homem é, vamos pôr aí Conforme diz a Bíblia, 70 anos, passou é cansaço Então o que acontece? Mas muitas pessoas, não desse tempo, mas alguns tempos Viveram esses tempos, esses momentos Por exemplo, em 1320, conforme eu estou te falando Dizem nos escritos, já dos diversos tempos Depois de 1300, por aí Os escritos dizem que aconteceu em 1320 Olha só o que eu vou falar para você Em 1320 a peste bubônica Que dizimou muitas pessoas Aí depois de 100 anos vem a peste negra Em 1420, olha, 1320 peste bubônica 1420 peste negra 1520 no império azteca também aconteceu muitas coisas Muitos mistérios e morreram muitas pessoas Depois, 100 anos depois, 1620 O surto de moléstia com passageiros do Mayflower Devia ser navio, né? Mayflower provavelmente era o navio que chegou E trouxe peste, praga e morreu muita gente também Mas em 1720, 100 anos após Apareceu a praga de Marsella Que eu nunca ouvi falar, mas está escrito Então em 1820 1820, aí já começa, sabe? Começou a peste da cólera A epidemia Foi uma epidemia de cólera que aconteceu Inclusive tem em lugares que não existem tratamentos de esgoto Até acontece ainda isso E tem remédio já Mas em 1920 Foi uma que dizimou muitas pessoas A gripe espanhola Você veja bem, calcule que é cada 100, 100, 100 anos E vai acontecendo isso E em 1920 a gripe espanhola, tá? E quando foi agora, em 100 anos depois 1920, 100 anos depois da 2020 Apareceu o coronavírus Mas antes disso A gente lembra muito bem que lá pelos anos de 1970 Alguma coisa aí Aconteceu o problema da AIDS Que dizimou milhões Muitas pessoas faleceram No problema da AIDS Que ainda existe esse problema Hoje tem coquetel Mas em 2020, o que aconteceu? O coronavírus O que que este coronavírus trouxe? Muitos problemas Muitos terríveis Fora isso Esses problemas que estão acontecendo Em 2020 Que aconteceram E já pularam já Para nosso ano de 2021 São problemas que já aconteceram Nessas datas que eu falei Por isso que eu falei para você Eu quero dizer para você Onde eu vou chegar Todas essas epidemias Essas pestes Essas pestilências Que aconteceram Desde 1320 Olha só a data, hein? Desde 1320 Todos esses problemas que você Vê que está acontecendo Em 2021 Em 2020 Em 2021 Aconteceram Como assim? Fechamento de cidades Fechamento de comércio Isolamento social Usando máscaras Algo já Eu não sei se tinha Naquele tempo Mas a máscara tinha Inclusive tem uma foto Que colocam aí Eu vou ver se eu consigo Colocar ela Que tem a família Com máscara E até um gato Também no meio Com máscara Então sabe Coisas que já aconteceram E passaram-se Muitas pessoas passaram Por isso Estão Já faleceram Mas estão No mesmo barco Eles estavam No mesmo barco Que nós estamos hoje Entendeu? Mas creio Que o Senhor Jesus Cristo Ele está no comando de tudo Ele está no barco Ele não está dormindo Ele está Ativo Cuidando da gente Então tudo isso Meu amado irmão Minha amada irmã Aconteceu Aconteceu E nós Ficamos aí Assim Meu Deus Como que pode, né? Agora você Acha que naquele tempo Não tinha irmãos cristãos? Também? Claro que tinha Tinha pessoas de todo jeito De todo tipo Igual tem hoje Cristãos Não cristãos Ateus Pessoas que não professam Fé nenhuma Mas por outro lado Também tinha pessoas Que professavam diversas fés Diversas religiões Entendeu? Então quer dizer Nós temos que Aceitar tudo o que acontece Na nossa vida Mas não podemos Jamais Esquecer De dobrar os nossos joelhos E saber Que temos um Deus poderoso Que cuida da gente As mesmas coisas aconteceram Fechamento Eu não sei se tinha os governos Desse jeito que tem hoje, né? Fechamento de comércio Isolamento social Como que as pessoas Iriam comer Plantar Fazer as coisas Difícil, né? Mas passaram, gente Porque Deus cuidou De todos Deus cuida de todos Assim como está cuidando De nós Nesses dias de hoje Nós temos que acreditar Temos que ter fé Fechou tudo Eu sei que O mundo jamais será o mesmo Será totalmente diferente Porque hoje em dia Tem a internet Eu estava até vendo Um vídeo aí Que tinha um robô, gente Um robô andando No meio do povo do shopping E falando também Era em inglês Era outra língua lá, né? Mas Meu Deus Como que pode Um robô de mais de dois metros De altura E falando, sabe? Conversando com o povo Andando Tchá, tchá, tchá Na estrada Lá no meio do shopping Lá São coisas atuais E o que que acontece? O governo não está preocupado Com a humanidade, não O governo quer defender o celular Por exemplo, um robô Um robô faz serviço De cem, duzentas, trezentas pessoas Entendeu? E o homem Vai ficar sem emprego Vai ficar passando Necessidade, não Porque Deus não permite Assim como ele cuidou Do povo rebelde, né? Vou falar assim Do povo rebelde Que ficava murmurando No deserto Eles em vez de clamar Deus disse Clamai a mim E responder-te E clamai Clame Não reclame É clame Mas o povo gosta de reclame Mas você que é sério Do Senhor nosso Deus Você sabe que Deus não se agrada De murmuradores De reclamões Pessoas que ficam reclamando De tudo Não assim agradecendo A bênção A graça Que Deus nos dá Não reclame, viu? Não murmurou Porque aquele povo Do deserto Que murmurou Reclamou Nenhum entrou Na terra prometida Quem entrou Foi seus filhos Foi outra geração Que entrou Na terra prometida Que Deus Tinha prometido Para eles Mas como eles Fizeram tudo errado Bezerro de ouro Idolatria Muitas coisas Aconteciam ali Imagina gente Você num tumulto De Num tumulto Com gente Com cabana Não importa Se é crente Se não é crente São seres humanos Não lembra que ele A curva toda lá Imagina o que aconteceria Ali a noite Meu Deus do céu Eu quero nem imaginar Mas são pessoas Homem é normal A mulher Tudo normal Entendeu? O que aconteceria? Acontecia muita coisa Mas qual era o pior? O pior não era isso Isso aí tudo bem Isso faz parte Vocês sabem O que eu estou falando Isso faz parte Da adaptação Do ser humano Macho e fêmea E tudo bem Acontecia tudo Mas o que acontece? Eu vou murmuração Procuro, reclamação Isso não agrada a Deus Você tem que ser grato Você tem que agradecer a Deus Por tudo o que Deus te dá Por tudo o que Deus faz na sua vida Pelas bênçãos concedidas Por nosso Deus Às vezes a gente nem vê Mas a gente sente Que Deus está nos abençoando A cada dia São tantos momentos difíceis Que às vezes a gente nem dorme a noite De tanta preocupação Oh meu Deus Como que eu vou fazer amanhã? Eu não tenho dinheiro Para pagar o aluguel Eu não tenho dinheiro Para comprar uma comida Para a minha casa O banco está me apertando Me cobrando Eu não tenho o que fazer Os cobradores estão em cima de mim A minha vida não está bem Eu já estou ruim Passando mal Estou doente Essas coisas assim Sabe? Que deixam você perturbado Que você não consegue nem dormir a noite Mas descansa teu espírito Descansa tua alma Descansa teu corpo Descansa no Senhor Jesus Cristo Entrega todos os teus problemas Nas mãos do nosso Deus Entrega todos os teus problemas Nas mãos do Senhor Jesus Cristo Confia nele Se você entregar nas mãos de Deus Acalma o teu coração Fica tranquilo Deus vai te ajudar Ele vai te ajudar a resolver esses problemas Vai te dar solução Vai abrir uma porta Porque nós temos que entender Isso que Deus é maravilhoso Ele nos abençoa Todo momento Deus está conosco O que nós precisamos fazer? Qual o nosso sacrifício? Se você achar que é sacrifício Eu acho que Quando se fazemos isso Fazemos por amor a Deus Porque Deus nos criou Ele é nosso Pai Ele nos concedeu De sermos Nosso Pai Celestial Nós sermos seus filhos Ele nos deu este presente também Além da vida eterna Além de cumprirmos o que Ele pede O que Ele pede para nós gente? Para obedecermos a sua palavra Sermos fiéis aos seus mandamentos Parar de fazer coisa errada Parar de dar ouvido ao inimigo de Deus Já expulsar todo o mal Salmo 91 Nenhum mal te atingirá Praga nenhuma chegará a tua casa Porque Deus envia os seus anjos Para que possam tomar conta de você Para que cuidem dos teus caminhos Eles te levam dos teus braços Para que os teus pés Não tropeçam em pedra Deus nos cuida da gente Nós temos que entender isso Nesses dias Como nós estamos passando Esses tempos difíceis Tribulações Vacina Repédio Cloroquina Uns pão E por aí vai indo Mas meu amado irmão Minha amada irmã Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo mais Ele fará Muitos ignorantes falam Como? E onde está esse Senhor? Onde está esse Deus? Onde está esse Deus maravilhoso Que você tanto fala? Mas Ele é realmente maravilhoso Ele está dentro do seu coração Ele está na natureza E no Espírito Importa que seus adoradores Seus adoradores O adoram em Espírito E em verdade Você quer ter comunhão com Deus Quer que Deus fale dentro do seu coração Entra no teu quarto Faça como a palavra de Deus mesmo pede Entra no teu quarto Fecha a porta Conversa com Deus Ele é um Espírito Você vê o ar que você respira? Não Mas você sente Você vê o vento balançando as árvores? Não Mas Ele está ali Você com certeza sabe que ali está o vento Balançando a árvore Aqui onde eu estou Aqui no estudo da rádio Aqui Eu vejo de fora Eu vejo o vento Olha Está nublado o tempo Está bonito o tempo Está maravilhoso Mas eu estou vendo A árvore O vento balançando Eu estou vendo Está ali Já para refrescar nossa alma Refrescar nosso corpo Tudo que Deus manda É para nossa necessidade É para cuidar de nós Ele é o verdadeiro pastor O Senhor é meu pastor E nada Nada me faltará É isso que o Senhor nos diz Em sua palavra O que está faltando para você Meu amado irmão Meu amado irmã Família brasileira O que está faltando para você? Eu sei que Às vezes a gente não tem tudo Somos milionários Ricos Não Pessoas normais Assalariado Mas Deus Ele cuida Às vezes a pessoa tem alto salário No seu ponto não Cada um é cada um sabe Deus Ele abençoa todos A palavra de Deus Mesmo às vezes Diz que o ímpio prospera Mas não venha ao caso Não quero entrar nesse detalhe não Eu quero falar para você Que o pouco que você ganha O pouco que você tem Entrega nas mãos de Deus Ah sim Entrega Senhor Eu estou com isso Eu estou com o meu salário Quanto que é o salário? 1.100 Estou com 1.100 Na minha mão Senhor Que esse salário Sirva para o mês todo Deus multiplica gente Pode multiplicar um alimento Na sua casa Ou você acha que 5 pães E 2 peixinhos Que o Senhor Jesus Cristo Alimentou Deu até Sobrou 12 sacos 12 cestos De pães e peixes Deus Ele multiplica Basta a sua fé Basta você acreditar Basta você crer Deus Ele faz milagre ainda Deus é todo poderoso Ele é o início O fim O alfa O ômega Ele multiplica o alimento Na sua casa Dobre os seus joelhos É isso que eu falei O que Deus pede para nós Ele pede obediência As suas leis Os seus mandamentos Para que sejamos pessoas santas Mediante a presença de Deus Ah somos pecadores Sim Somos terríveis Fazemos cada coisa que Até Deus entristece o coração do Senhor Nosso Deus De todas as coisas erradas Que nós fazemos Não merecemos nada 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 Mas Deus Com seu amor imenso Ele cuida da gente Você sabe o que Deus Ele fez Ele amou tanto o mundo Você veja bem como que é o mundo Gente Até blasfemou Falou coisas erradas Da fé do povo O povo que habita na terra Principalmente o Brasil Fizeram paradas Carnavais Tantas coisas ofendendo ao Senhor Nosso Deus Estamos pagando preço Mas Deus amou tanto o mundo O mundo é você Que está me ouvindo Deus amou tanto o mundo De tal maneira Que Ele amou Quando se fala de tal maneira É 100% É um amor Que você não consegue explicar Por que? Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou O Seu Filho Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para entregar a sua vida Por amor de cada um de nós É muito forte Meu amado irmão É muito forte Minha amada irmã Essa palavra Que Deus entregou Seu Filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Nós vemos Às vezes No livro do Apocalipse Às vezes não Está lá escrito Que Deus Ele está no seu trono Sentado no seu trono E o Senhor Jesus Cristo A sua direita Sentado no trono Porque Ele é Deus É Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E ao redor Do Senhor Nosso Deus Tem os 24 Anciãos O adorando Louvando Glorificando O que tem mais ali? Tem o incenso O que é o incenso? São as orações dos santos Assim que a Bíblia diz Para cada um de nós Que ali daquele trono Diante de Deus Oh Deus Existe a oração dos santos Quem são esses santos? Somos todos nós Que somos pecadores Mas revestidos Transformados pelo poder de Deus Com vestes brancas Vestes novas Seremos totalmente transformados E Deus Ele nos considera santo Não é feito santo por homens não Mas pelo próprio Deus Na nossa vida Oh Deus Que o Senhor possa Estar sempre e sempre Nos abençoando Nos inspirando Nos mostrando O caminho Que nós devemos seguir E as vezes nós vamos por tantos atalhos E não sabemos buscar o caminho certo O verdadeiro caminho É Jesus Cristo Ele diz em sua palavra Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Assim é o único caminho É Jesus Cristo Você não está indo por caminho Você está indo por atalhos Você não vai chegar até o trono de Deus Onde as suas orações já estão lá Esses santos Esses anciãos O povo Os mártires Que tanto sofreram Por homens cruéis Homens malditos Que não queriam saber Da palavra de Jesus Cristo Não acreditavam Que Jesus Cristo Ressuscitou Eles O sangue dos justos Também já reclamam Oh Deus Quando o Senhor Vai fazer justiça E punir Esses Peste Mas Deus Tem o seu tempo Tudo certo Tem o seu momento Meu amado irmão Minha amada irmã Eu sei que os tempos São difíceis Passamos por Conforme eu disse Na palavra Passamos por Diversos Não só nós Não Mas os nossos antepassados Os que vieram antes Da gente Os primeiros cristãos Que Deram sua vida Para que a igreja Não parasse Para que a igreja Continuasse Pregando a palavra De Deus Pregando a palavra De Jesus Cristo Tudo que eu estou falando Aqui é logo após A ressurreição De Jesus Cristo A sua ascensão Ao céu Onde ele foi Para o céu E o Senhor Deu a missão Ao povo Ao povo cristão Ao povo dele Ao povo de Deus Os santos considerados Na Bíblia Esses santos Que eu estou falando Para vocês Que estão diante Do trono de Deus Meu Deus do céu Que palavra maravilhosa Que palavra linda É uma palavra Que você Se enche O seu coração De esperança De paz De tranquilidade De saber Que você Não está aqui A toa Não Você não está Nesse mundo A toa Não Você tem O Deus Para você Adorá-lo Servi-lo Diz glorificá-lo Está na presença Orando O povo abandonou A Deus Lá no deserto Murmurando Por que tu tiraste Nós do Egito Onde estávamos Comendo cebola Ai O cominho Todo tempero Todo tempero gostoso Tu traz Tu traz nós Para o deserto Para comer O que Maná E Deus Não deixava Faltar nada Para eles Meu amado irmão Meu amado irmão Como o povo Ele O Senhor diz Clama Clama a mim E responder-te Ei E o povo Reclama Está difícil Para Deus Está difícil O povo Reclamão A última igreja Do apocalipse É justamente A igreja Dos nossos dias O que Deus fala Para ela Que a palavra Do Senhor Jesus Cristo A revelação Nos diz Que a igreja Dos nossos tempos É a última igreja Das sete igrejas Do apocalipse Ou quente Ou fria Morna Vomitar-te Ei Da minha boca Nossos dias Igrejas Adornadas Em ouro Só querem saber De dinheiro Pregando a palavra De Deus Por dinheiro Tem igrejas sérias Claro Eu pertenço A uma igreja Assembleia de Deus Uma igreja séria Tem os problemas Tem Mas não tem nada A ver uma coisa Com a outra Não Mas as pessoas Estou falando Se você vendeu O evangelho Não pode Gente Toma cuidado Porque O Senhor Diz em sua palavra Que Essas pessoas Chegarão Senhor Mas em teu nome Eu expulsei demônios Curei Ressuscitou Gente Milagres Aconteceram Muitas coisas O Jesus Vai falar O que Não vos conheço Apartai-vos De mim Malditos Que Apartai Tem palavras duras Para o fogo eterno O Senhor Jesus Cristo Ele na realidade Se você Fez tudo errado É o momento De você Se você estiver Fazendo coisa errada Todos nós Temos o direito A nos arrepender Faça as coisas certas Grade o coração De Deus Vá Pela palavra De Deus Nosso Senhor A palavra dele Está aí A Bíblia É o nosso Método Da nossa Sobrevivência Da nosso Futuro A Bíblia Justamente O nosso Método Para a eternidade Para nos dar Através Da palavra De Deus Termos A vida eterna Que o Senhor Jesus Cristo Nos prometeu Mediante a sua Morte E morte De cruz João 10 10 O produto que eu fiz Lá passado Nem compactei Tudo direitinho Porque não dá o tempo O vídeo aqui é pouco Mas ele nos diz Que o ladrão Que está acontecendo Hoje No meio De epidemias Desse Covid O ladrão Vence não Para que? Para matar Roubar E destruir Ladrão Gente nova Usada pelo inimigo Molecada Meu Deus do céu Tantas tragédias Você vê aí gente Pessoa que faz coisa errada Na vida Não vive muito não É exterminado logo Deus já manda Tirar fora Porque fazem coisa errada Obedecem a voz Do diabo Isso não é certo Você tem que abrir O seu coração Para o Deus Todo poderoso Para Jesus Cristo E para o Espírito Santo Você tem que Servir a Deus E não servir ao inimigo De Deus Mas servir ao nosso Deus Então As coisas estão Totalmente Viradas Aos avessos Então Meu amado irmão Minha amada irmã O que que é o objetivo Deste programa Hoje para você? Aqui eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanterlins Sou só seu irmão Estou preocupado com você Porque é o momento De nós pregarmos A palavra de Deus Jesus Cristo está voltando Pregarmos o evangelho De Cristo Mas outrora Nós estamos amarrados Em casa Não podemos sair Não podemos Às vezes você vai evangelizar Vai numa casa Batendo a porta Ninguém te atende Não Medo de covid O povo está com medo Do covid Então não te atendem Não adianta O meio único agora De nós usarmos É a internet Assim como muitas igrejas Estão fazendo culto Via live Pela internet Os cultos E são as bênçãos Maravilha Glória a Deus Eu assisto muitos cultos De diversas igrejas Eu assisto Estudo bíblico A gente tem que estar Mediante a palavra de Deus Que é a palavra de Deus Que nos fortalece Nos dá ânimo Nos dá vida Por causa de covid Você vai Já não está indo para a igreja Você vai abandonar a Deus Meu Deus Então você nunca foi crente Você nunca aceitou a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador No seu coração Porque chegou O momento difícil Chegou o momento do covid E você O que você fez? Abandonou a Deus Não quer saber de Jesus Cristo Não quer saber nada Nem a Bíblia você quer ler Sendo que a palavra de Deus É ela que fortalece a tua fé Você precisa Meu amado irmão Ser verdadeiramente Um crente verdadeiro Um católico verdadeiro Seja lá de qual for Religião Um adventista verdadeiro Um batista Um presbiteriano Não importa a religião Que você professa Mas você não pode Deixar a Bíblia Na sua estante Empoeirando Você tem que Meditar Ler Orar Buscar a Deus Para que você Continue forte Na presença de Deus Continue forte Na presença desse Deus Que tanto te fortalece Clame ao Senhor Oh meu Deus Aumenta a minha fé Eu estou fraco Eu estou querendo desistir Não desista Em nome de Jesus Cristo Não desista O Senhor está contigo Meu amado irmão As bênçãos do Senhor Conforme eu disse No livro do Apocalipse Os santos estão Na presença de Deus Clamando Orando Adorando Meu Deus Que coisa linda É você poder Presenciar uma cena Dessa Imagina João Na ilha de Pátimos Quando presenciou isto Meu Deus A revelação Que Jesus Cristo Deu para ele É maravilhoso Gente É coisa inexplicável Nesse mundo É coisa Coisa de mundo mesmo Mas no céu É coisa do céu É igreja É adoração É o Senhor Deus Imagina você Poder Ver a face Do Senhor Jesus Cristo Quando você foi lavado Revestido Redimido Pelo sangue de Jesus Vê a face Do Senhor Nosso Deus No céu Lá ao lado De Deus Vê a face Do Senhor Nosso Deus Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso juiz Nosso advogado hoje Nosso juiz Na vinda do Senhor Coisa inexplicável Ou você vai Querer Viver Participar Das bênçãos De Deus Conforme o Senhor Te promete Ou você vai ficar Na sofrência Desse mundo Você escolhe Assim como Moisés disse Quem é de Deus Vem pra cá Quando fizeram A idolatria Do bezerro de ouro Quem é de Deus Fica aqui A minha direita Quem não é de Deus Fica à esquerda Ficaram Dividiram-se Muitos foram Tragados Pela terra Meu amado irmão Minha amada irmã Hoje é o dia De você Tomar uma decisão Na sua vida Hoje é o dia Da bênção Chegar dentro Do seu coração Dentro de toda Sua casa Eu peço a você Em nome Do Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Salvador Nosso Deus Poderoso Que nesse momento Você dobre os seus joelhos E aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Da sua vida O que é aceitar? Aceitei já Não é assim Você dobre os seus joelhos Faça uma oração Peça pra Deus Entrar na sua vida Peça para o Senhor Jesus Cristo Entrar no seu coração Te fortalecer E diz com tua boca Se confessar Com tua boca E crente em teu coração Que Jesus Cristo É o Senhor Da sua vida Que Deus O ressuscitou Dos mortos Ele está vivo Ele vai cuidar de você Faça oração Fale para Jesus Que você o aceita Como Senhor Vá de Salvador Da sua vida Comece a ler a Bíblia Vá para uma igreja Série Uma igreja Que realmente Professe O Evangelho Genuíno Vê o verdadeiro Evangelho de Deus Vá para a igreja Não fique em casa Não tenha medo De convite Se você no caso Não tem problema Nenhum De Essa diabetes Pressão alta Essas troças Ou acomodidades Alguma coisa assim Tudo bem Se proteja Fique em casa Mas Se você pode Ir para a igreja Fique em isolamento Lá dentro da igreja Que já tem poucas pessoas Mas Conversa com o pastor Fala Senhor Ô pastor Eu aceitei O Senhor Jesus Cristo Como meu Senhor e Salvador Através da internet Eu quero Continuar Seguindo Obedecendo As leis de Deus Indo para a igreja Tomando a santa ceia Eu quero ser Verdadeiramente Um cristão Porque o Senhor Nosso Deus Ele prometeu De salvar a minha vida Se eu for fiel Mediante a presença dele E ele vai fazer isso Com você Então meu amado irmão Minha amada irmã Procure um pastor Sério Uma igreja séria Cuidado com as igrejas Que fica vendendo O evangelho Essa não Sai fora Vai para outra Mas dessas aí Que eu falei Dessas aí Você vai Então Ó Sebreia de Deus Católica Muitos criticam A igreja católica Mas eu saí de dentro Da igreja católica Porque eu vim Para outra cidade Que não conhecia ninguém Na igreja católica Mas a igreja católica As pessoas podem falar O que for dela Entendeu Mas não atinja A fé de ninguém É ajuda você Eu conhecia Cristo Dentro da igreja católica Mas Adventista Presbiteriana Batista Assembleia de Deus Seja lá Qual for a igreja Que você for O importante é você Estar no corpo de Cristo Na fogueira Na brasa Ser quente Porque Ou quente Ou frio Porque morno Deus vai vomitar Da sua boca Assim que diz a palavra Não é só para as igrejas Não é só para as pessoas Também Fica morninho Fica pregando Evangelho De dinheiro Meu Deus Quando estiver Diante da presença De Deus Tem até dó Porque Nós somos pecadores Fazemos coisas erradas Mas nós temos que tomar cuidado A palavra de Deus Está aí nos ensinando Nos alertando Que devemos fazer Mesmo em tempos De pandemia Temos que tomar Muito cuidado Nós estamos chegando Ao programa Ao final Eu quero pedir para você Faça uma reflexão Na sua vida Como que está você Com Deus Como que está você Com Jesus Cristo O Espírito Santo Habita no seu coração Você que é crente Não se afasta da igreja Você outrora Professou sua fé Mediante a presença De Cristo Continue Meu amado irmão Não tenha vergonha Ninguém vai te olhar De lado não Vá para a igreja Continue Professe sua fé Evangelize Pregue o evangelho Ide por todo mundo E pregar A palavra de Deus Volte para a igreja Você que se afastou Você que ainda não é crente Aceite Jesus Cristo Venha ser crente Venha para o exército De Deus E professe a fé Em Cristo Comece a orar Jejuar Bençãos virão Sobre sua vida Tempos difíceis Quem pode nos ajudar? Só Deus Tá bom Meu amado irmão Meu amado irmão Eu sou seu grande amigo Seu irmão em Cristo Jesus Lanterlinski Neste dia de hoje Trouxe esta palavra De bênçãos Para a sua vida É o programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Um bom dia A todos vocês Fiquem todos Na santa e gloriosa Paz de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Neste dia 12 de maio Tá bom Pede um favor Para você Escreve aí no canal Ajuda a gente Estamos com poucas Visualizações Mas Um dia Deus vai nos conceder A graça De patrocinarmos E Turbinar esse canal Para que mais pessoas Sejam abençoadas Mediante esta palavra Tá bom Ajuda a gente Clica no sininho No gostei Inscreva-se no canal Compartilhe Ajuda a gente Tá bom Deus abençoe você Sua casa Sua vida Sua família E todos ao seu redor Tá bom E fiquem todos Na santa e gloriosa Paz de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Bom dia para você Paz do Senhor Agora tem mais dois vídeos Se você quiser assistir Se tiver um tempinho Assista São bênçãos para você Tá bom Nada de sofrência Com Jesus Tá bom Jesus não tem sofrência Só alegria Festa no céu Glória a Deus Paz do Senhor Tchau Tchau Vida de amor Tchau